Nessa semana, a Polícia Militar esteve atuando, como sempre, em busca de mais segurança e tranquilidade para a nossa cidade. Foram diversas ações que culminaram com apreensões, prisões, veículos e motos notificados e ou apreendidos e mais tranquilidade para Itabira. Ontem, na Avenida Ipiranga, no bairro Amazonas, a unidade móvel esteve fazendo novamente uma blitz, onde foram parados diversos veículos, tendo os documentos verificados e os condutores abordados. Ações como estas têm sido uma constante em Itabira. Mesmo assim, é preciso que a comunidade faça a sua parte ajudando a denunciar, denunciando possíveis crimes através do telefone 181, se não quiser ser identificado, ou denunciando o crime na hora que ele acontece, ou prevendo, através do 190. De acordo com o informado, as ações continuarão por todo final de semana em locais e ou áreas não informados.